Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu decidi falar sobre um tema que eu acho que é muito importante, que é a leitura. Principalmente agora, em tempos de isolamento social, estamos longe dos nossos trabalhos, longe da escola, longe do convívio social com os amigos, com os parentes. E eu acho que uma das boas maneiras para superar ou para encarar esse período tão difícil é justamente a leitura. Então eu acho que muita gente que já lia bastante antes da quarentena deve estar lendo cada vez mais nesse período, e as pessoas também que não liam e passaram a descobrir esse prazer que é a leitura. Então eu vou fazer aqui hoje uma pequena resenha, vai ser uma coisa bem rápida, é apenas um comentário sobre uma obra que eu acabei de ler, terminei essa semana, inclusive, acho que há dois dias atrás. E foi uma obra que me marcou muito, principalmente agora, nesse contexto de discussões sobre a resistência antifascista, sobre o posicionamento da sociedade sobre essa questão, sobre esse tema muito interessante e polêmico também. E essa obra veio muito a calhar para entender esse momento e relacionar com o que aconteceu no passado. Então eu escolhi falar sobre a obra da Natália Ginzburg, e ela chama Todos os Nossos Ontens. Eu acredito que é uma obra que não foi ainda tão bem recepcionada no Brasil, acho que, no geral, as suas obras ainda não foram muito divulgadas no Brasil. E a editora que traduziu esse livro e trouxe para cá, até o presente momento, foi a Tag Livros, e eu faço parte desse clube de assinatura já há algum tempo. E o livro do mês de junho foi justamente o livro da Natália Ginzburg. Sua obra é definida como um romance, uma ficção meta-histórica, porque justamente ela pega esse contexto histórico da ascensão do fascismo na Itália e da Segunda Guerra Mundial. O interessante é que a narrativa não apresenta um recorte temporal definido, ou seja, a autora não especifica na obra datas, ela apenas coloca os fatos históricos, e a partir daí você consegue perceber mais ou menos de que época se trata. Então, como eu falei para vocês, a edição do livro que eu tenho aqui à minha disposição é essa edição aqui, que vem com box colecionável. Aqui nós temos o nome do livro, da autora, né? E aqui dentro nós temos a obra. Eu achei um projeto gráfico muito, muito interessante. Essa coisa mais intimista, essas cores. E aqui atrás nós temos jornais italianos da época. Então, esse livro mexeu muito com as minhas ideias. E eu acho que o mais interessante é o quanto esses fatos históricos impactaram na vida dos personagens do livro. A princípio eu vou falar algumas coisinhas básicas sobre Natália Ginzburg. Natália é uma, ou melhor, foi uma escritora italiana. Ela se destacou principalmente no pós-guerra, ou seja, depois de 1945. Ela é uma das escritoras da geração italiana conhecida como neorrealista, ou seja, quando a gente enquadra Natália em uma escola literária, podemos dizer assim, ela se encaixa nesse neorrealismo, assim como Ítalo Calvino, que foi um outro expoente dessa escola na Itália. E a Natália Ginzburg, ela coloca nesse livro, mais especificamente, a sua experiência de viver a resistência antifascista na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que isso é muito interessante, fantástico. E a sua escrita, para mim, foi agradável. Algumas pessoas podem não concordar, podem não gostar. Isso é muito objetivo. Eu gostei da escrita, alguns acham enfadonho, que o livro não tem muita dinâmica, mas eu achei muito interessante a forma como ela trabalha com esse plano de fundo histórico, como ela trabalha com esse plano de fundo e constrói uma história familiar, como ela trabalha com essa ficção familiar. Então, nós temos aqui, na narrativa do livro, duas famílias. Nós temos uma família de abastados industriais, donos de uma fábrica de sabão. E do outro lado da rua, você tem uma outra família, também burguesa, só que em menores condições. Eles vivem numa cidade da Itália, no norte, mas ela não especifica qual é a cidade, ela não dá nomes a essa cidade. Então, eles vivem nesse núcleo, essas duas famílias, formadas por jovens intelectuais, burgueses, que têm ideias revolucionárias, ideias de antifascismo. Um dos personagens que são mais, vamos dizer assim, contra o fascismo era o pai dos jovens, que moram na família mais pobre. Ele acaba morrendo muito cedo na história do livro, mas ele demonstra uma raiva, um ódio aos canalhas. Era assim que ele chamava os fascistas. Então, você tem aí a dinâmica dessas duas famílias, e os jovens da família mais pobre, eles meio que roubam a cena, nessa primeira parte da narrativa. Você tem a Ana, que é uma das protagonistas, ao meu ver, com Sentina, Hipólito e Justino. Essa era a composição da família, eram os irmãos. Agregada a eles, estava a Senhora Maria, que era uma governanta, que morava junto com eles, e o pai, que acabou falecendo. Então, esses jovens são jovens que têm ideias revolucionárias na cabeça, ideias de combater o fascismo. E do outro lado, você tem uma família que também tem pessoas que pensam como eles, mas é uma família rica, uma família abastada. A Natália Ginsburg viveu de perto essa resistência antifascista porque ela se casou com o Leon Ginsburg. A família Ginsburg é uma família de judeus e se destacava por essa resistência ao fascismo. Então, ao lado de Leon, ela viveu esse momento, essa turbulência política na Itália. Infelizmente, o Leon acabou sendo morto em 1943, antes do final da Segunda Guerra Mundial. E a Natália teve que se virar sozinha, com os três filhos do casal. Inclusive, Carlo Ginsburg, que é um historiador italiano conhecidíssimo, ficou conhecido principalmente nos anos 70 por causa da microhistória. E eu até tenho um livro dele aqui para mostrar para vocês. É o Queijos Vernes, uma de suas obras mais famosas, mais conhecidas na historiografia. O mais interessante é que não existe nenhum narrador nesses clãs que eu mencionei para vocês, nem na família rica, nem na família pobre. Ou seja, é o narrador externo quem conta a história triste até certo ponto desses personagens e com um olhar crítico também sobre eles. E essa é a primeira parte do livro. A autora tem uma escrita tão interessante porque ela foca na subjetividade dos personagens. Ela foca nos sentimentos, nas emoções, nos dramas familiares. É uma trama cheia de traições, problemas, suicídios, ansiedade. E o que eu acho mais legal é justamente essa insegurança no porvir. Você tem a ascensão de Mussolini na Itália, você tem um governo fascista instalado, mas ao mesmo tempo você tem um medo pela guerra que está apontando no horizonte. Então esses jovens, eles viviam sob essa ansiedade. E um deles, infelizmente, comete suicídio, né? Que é o Hipólito, da família pobre. E esse suicídio muda completamente a história, a narrativa da obra dela. Aí na segunda parte da obra, nós temos uma reviravolta nessa história porque a família que morava no norte, família pobre, ela meio que se desestabiliza com a morte do pai e o suicídio do irmão, de um dos irmãos. E Ana, que é uma das protagonistas, ela vai embora para o sul da Itália. E é engraçado porque aí você percebe a contradição. No norte, você tem o mundo urbano, o mundo das cidades, e ela vai embora para uma cidadezinha chamada São Costanzo, e é uma cidadezinha muito pequena, é praticamente habitada por camponeses. E ela se casa com o Senzo Rena, que é um homem rico, mas ao mesmo tempo é um defensor desses camponeses, é um cara com a tendência meio esquerdizante. Então você tem a explicação, toda a construção desse mundo urbano versus esse mundo rural que Ana começa a conhecer na segunda parte da obra. Porque aí ela mostra os burgueses e a sua relação com os camponeses lá do sul. Camponeses que sofriam muito, eles não tinham assistência adequada, que sofriam com a desinteria, que crianças morriam frequentemente todos os anos, que mal tinham que comer. Eu acho que o mais importante está no título da obra, Todos os Nossos Ontens. Ela faz o análise dessa dor coletiva que a guerra trouxe para a vida dessas pessoas, dessas duas famílias, desses personagens. Então ela mostra como aquele passado de ontem deixou de existir. A vida dessas pessoas foi mudada completamente por causa da Segunda Guerra Mundial, por causa dos bombardeios, das mortes. Então foram cicatrizes e marcas deixadas por um grande conflito mundial e essas pessoas tiveram suas vidas marcadas e transformadas por causa dela. Então todos os nossos ontens ilustram muito bem esse mal que a guerra causou na vida das pessoas. E que a gente sabe que isso foi real. Falando sobre a Segunda Guerra Mundial, tem uma passagem que eu achei fantástica, porque você às vezes se questiona por que as pessoas lutam numa guerra? Será que elas entendem o sentido de estar ali? Então eu falei para vocês que a família pobre era composta por alguns irmãos e um deles, Giustino, ele vai à guerra, ele luta na Rússia e em um determinado momento ele tira a folga e volta para a Itália e vai encontrar justamente a sua irmã Ana que morava lá em San Constanzo com o Senzo Rena. E aí tem uma parte do livro que eu vou ler para vocês, um pequeno trecho, que eu acho que é muito interessante, que simboliza esse sentido da guerra. Por que eu luto? Para quem? Por quem? Então ele diz assim, é o Giustino contando a sua experiência na Rússia. Ele diz, na verdade, nenhum dos que estavam com ele pensavam e ninguém também se lembrava de que aqueles tiros eram contra os russos. Era atirar em nome de ninguém e contra ninguém. Atirar com os pés como pedaços de gelo nos sapatos com os olhos ofuscados pela neve. Ou seja, a guerra não tinha sentido nenhum. Não fazia sentido para aquelas pessoas. Então foi essa a minha pequena resenha sobre a obra da Natália Ginz. Eu não vou falar da obra toda, não vou contar a história toda, nem o seu final, para não dar spoiler. Mas espero que vocês possam ler a obra, possam ter acesso, porque realmente é uma obra muito, 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 muito legal, muito interessante de ler. E espero continuar trazendo mais resenhas, mais dicas literárias para o canal e para o meu IGTV. E a proposta, se você não me segue lá nas redes sociais, me siga no Instagram, que é arroba brunamohana e arroba estudando.história. No meu Instagram de estudos eu vou estar postando sempre dicas literárias e postando esses mesmos vídeos aqui do YouTube lá no IGTV. Certo? Então espero que todos fiquem bem e até o próximo vídeo. e aí E aí